E aí Ah já chegou ao que que não Alfred Ah não, eu tava tirando um soneca aqui O negócio aqui apareceu e agora eu tenho que Sim Alfred, sim, por favor, ligue ao Robin E o Superman, por favor Ei, ei, pera um momento, Alfred, pera um momento O que que é isso? O que tá acontecendo aqui, cara? Não, eu tava tirando uma soneca Agora eu vou tirar uma depois dessa live Porque você falando do jeito que você fala, eu vou dormir Ah meu Deus do céu Alfred, I'll call you after Não vai Eu vou brincar assim hoje aqui Porque eu tô Quem te chamou pra isso daqui? Porque eu achei que era só gente legal Não, você que invadiu meu sistema de câmeras Da Batcaverna, cara Eu já sei quem foi É o Corvo Maldito É o Corvo Você mandou algum currículo pra alguma vaga? Só pra gente saber Sim, pra entrar nos Vingadores Porque eu já pertenço à Liga da Justiça Mas eu preciso ganhar um extra, né? Então eu mandei o meu currículo para os Vingadores Os Avengers Né, Morcego? Morcego, você tem que bater no Corvica, Morceguinho Morceguinho... É culpa sua, Morcego Você mandou alguma coisa pro Corvica que eu não autorizei, Morcego? Hã? Olha, eu vou tentar Ó, Edu Hoje eu vou tentar colocar As minhas que a gente sabe A gente não se gosta Essa é a verdade Essa é a grande verdade Fato A gente se odeia E eu vou tentar ser o mais profissional possível Seja candidato aos Vingadores Mas a tua verna não tem Vingadores A não ser o seu Vica, quando ele tá de mau humor É, foi pra ele que eu pedi a vaga Eita Ele era o Elmo Enfim Eu vou tentar Tá? É meu serviço Let's go E eu esse Corvo Maldito Corvo Maldito Corvo Maldito Enfim Vamos lá Falco Qual é a sua relação Com a Falcon Studios? Bom, a minha relação com a Falcon Studios É de bilionário investidor Certo? É uma das minhas 362 empresas Para apenas produzir o conteúdo Deste nobre e humilde canal Chamado um bocado geek Você tem certeza? Porque se você jogar Falcon Studios no Google Você jogou? Olha, o meu nome não vai aparecer Porque como um bom bilionário Eu uso uma offshore Em ilhas É, que a gente chama de ilhas É, paraísos fiscais Logo o meu nome não vai aparecer Tá certo? Mas pode fazer a pesquisa que você quiser Ai Eu não pesquisaria Gente, não pesquise em Falcon Studios Sério mesmo Sério mesmo Mas o que que aconteceu? O que que você descobriu nessa pesquisa? É Não vai que o computador descobriu Deixa o povo aí que tá se Porque eu não entendo A pessoa Ó Vamos lá Corvica falou Hendrik Ó Foi assim Vou contar isso daqui Que é uma história que as pessoas precisam saber Solvica chegou pra mim e falou assim Hendrik Eu sei que ano que vem Você vai estar mais ocupado com outras coisas, né? Como vendendo sacola na rua Então você vai cuidar do RH da empresa Ai eu tô cuidando Só que aí eu descobri Que o Corvica Que tava em Nova York Porque o Solvica manda O Corvica pra Nova York Quando ele apronta Porque ainda estamos resolvendo Aquela treta do Jubileu Sabe o Jubileu? O outro corpo Lembro, claro O Jubileu e eles tretaram Parece que eles estão No esquema de trending Do mercado financeiro Mercado Nossa, criptomoedas Criptomoedas Tá de criptomoedas E aí o que aconteceu Foi pra Nova York E voltou agora como superior Meu Deus Eu mereço isso A resposta é sim Mas não era pra ser Eu tô triste Ah Edu, me fala um ponto forte seu Ser rico Cinco dígitos? Ou seis já agora? Estamos nos seis e meio Pra quase sete dígitos E quanto você vai Sei lá Mandar pra mim Do nada Olha Tem uma longa fila Entre você E um pix Que são chamados Filhos, netos, sobrinhos Amigos e inimigos O povo do afeminitão O povo da China Somado com o povo da Índia Multiplicado pelo número De americanos Aí talvez chegue em você Se sobrar algum Cento de dólar Você por acaso Tem muitos herdeiros? Assim? Olha Sei lá Alguma coisa? Oi? Herança mais rápido? Assim Herança mais rápido? Algum lugar? Dívidas Muitos boletos Esses aí já te mandam agora Vem tudo em PDF Eu não tenho E um ponto fraco Que você tem? Mulheres Por que mulheres É um ponto fraco? Mas assim Não, mas aí Eu vou falar a verdade Esse não vale, tá? É do Falco Sabe por quê? Porque você não tem mulheres Então não é um ponto fraco Que você tem Não Eu já tive Seis ex-mulheres As ex-escondidas As 38 namoradas E três noivas Fora as peguete Meu amigo Mais ponto fraco Que isso É por isso que eu não sou Trilionário Sou apenas bilionário 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 Mas você E Você E Fábio Júnior Numa corrida Quem ganha? Olha Eu Porque o Fábio Júnior Ele deixa Todas as relações dele Expostas A mostra Eu sou Apesar de paulista E filho Com muito orgulho De baianos Eu sou um famoso Mineiro Come quieto Ah Entendi É Me fale mais Sobre Natasha 27 anos Olha Essa moça Que eu namorei Com ela 15 anos atrás Usou aquela roupa De couro E acabou Ficando famosa Na música Do nosso querido Capital Inicial Porém Porém Eu tinha namorado Ela na época Que ainda Era uma moça Decente Ah Então A música Disso E Renata Ah E tu chutou Na canela Né O Glatino Já me fez Aquele favor Que eu mandei Uma música Pra ele gravar A popular Renata Ingrata Né Aí nisso Já se justifica Os 7 anos Que eu perdi De tempo Com a última Eita Difícil Somando tantos anos Que você perdeu Em relacionamento Você já tem Mais de 100 46 Apenas Bem vivido Né Mas No adversário Eu já Deu uns pedinhos Eu já estava Sexagenário Já estava Indo Não Se o rostinho De 36 Ainda Não entrega Que eu estou de barba Por fazer Aí eu pareço Que tem um 46 Mas o rostinho É de 36 Eu sei Que 36 É esse Eu sei Hum Sei bem Sei bem Não vou falar Muitas coisas Tá bom É Você comeria Um morcego Pela cabeça? Olha Com que esse aqui Apronta Cara Não está muito difícil Não Inclusive Antes de ontem À noite Eu saí Com duas coisas estranhas Primeiro Eu com o cavalo Para cima E para baixo No meio Dessas enchentes Mas a gente Estava em cima Ou embaixo Do cavalo Em cima Em cima Em cima Sempre E esse cara Aqui apoiando A noite inteira Porque mija A casa inteira Então não é muito difícil Eu comer qualquer morcego Claro De forma digestiva Começando por esse É que seu amigo Ozzy Mandou perguntar Olha Ele está muito bem E ele já abriu Uma pastelaria No qual o sabor De maior sucesso É morcego A milanesa Mas lembre-se Leve sempre Suas 21 vacinas Como ele esqueceu Naquele show Para não ter problema De saúde É ele esqueceu Mesmo E ele está Numa fase Meia estranha Né Olha Eu acredito Desde que ele nasceu Né Ele está Desde aquela época Faz uma narração De um jogo de futebol Para mim agora Vamos para o gol Do Corinthians Campeão brasileiro De 1990 Lá vem para o ataque O time do Corinthians Balconeto Ele pôr o pãozinho Vai Corinthians Tem tua finta Para lá Para cá Bessecado Chegou com ele zagueiro Ainda Tupan Na boca do gol Olha o perigo Chutou Bateu É gol Gol É do Corinthians Sonha meu povo brasileiro O título brasileiro De 1990 Está mais perto Corinthians Quando tu ganha Pobre Fica rico Doente Em ficação Ah Corinthians Se cada vez Que eu te amasse E faltasse um pedaço De mim Opa Cadê Eu já diria Alfredo Giliotti Eu acho que Podia ser melhor Ah cara Isso aí eu treinei 30 anos da minha vida Esse gol Eu acho que Podia ser um pouco melhor Me fala Uma cor Para ser um Ranger Preto Importante Interessante 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 Ser ou não ser O Batman Eis a questão Mas você é o Batman Mas nem todo mundo sabe Mas o Batman Até onde eu sabia Essa é uma verdade Até onde eu sabia O Batman O Batman Achar que eu era Eu era um gay Quem ficava Quem ficava em casa Sempre A esposa Aí eu chegava Usava Desculpa Já que não tem Tu vai Tatu E eu depilava Ela E aí Mas alguém já atrasou A ponto Assim Já Já Eu tive que depilar E pegar os dois Um grande momento Qual a depilação Que era mais famosa Assim Nas internas Qual formato De depilação Você tinha A perinial A do perinial Eu acho O especialista É Pessoal Se quiser Edu Falcon Vai mandar Tutoriais Para vocês É só vocês pedirem Que ele manda Se for homem É na pinça Pelo por pelo É Tô assim Com medo Saí daqui Com ordem De restrição Já assim Né 200 metros No mínimo Como é que se faz Uma pina colada Com Coca-Cola Eu acho que abacaxi E mais alguma coisa Dentro Se é que eu me engano Porque eu não bebo Há mais de 15 anos Eu nem sei também Eu perguntei Para ver se você sabia Bate na trave Eu sei que é um drink Bate na trave É Eu não faço ideia Eu fui por dedução Eu sou o Batman Né Pina Eu já sabia Que era uma bebida Colada Então só pode ter Coca-Cola Eu só não lembro Qual fruta que vai Então Bati 80% Eu pense Pra mim Pina colada Na minha cabeça Era o nosso amigo Felipe Preso com um Superbonder na parede Mas tudo bem Tudo bem 1024 vezes 859 é? Algum número que não me interessa Você era contador? Fiquei sabendo que você é contador Você tá pagando a minha fatura todo mês? Não, porque se você tiver pagando a minha fatura todo mês Sabe o que eu recebo aqui nessa empresa? Você já ouviu falar? Machadadas do patrão Porque ele fala Coisas que eu não posso falar Porque a gente assinou um documento Reclama com o Corvica Quem te paga, meu amigo? Não é O Corvica não me paga Porque eu assinei o contrato Aquele filho da mãe usou Photoshop Mudou o contrato Agora eu trabalho de graça Por 15 anos Sabe como vai ser a nossa relação profissional aí e tu? Dinheiro na mão Calcinha no chão Eu não quero Eu não quero Ter relação profissional nenhuma Eu não quero Eu não quero Já deixei claro Que eu não quero Fala morcego Que a nossa fatura é cara Eu não quero Eu não quero Vou até pegar aqui Ah, meu cigarro aqui Porque agora eu vou continuar falando desse jeito Eu fumo há 10 anos E nunca me viciei Aqui, o que o morto come O rico necessita e o pobre tem O que o morto come O rico necessita E o pobre tem Lombriga? O rico necessita de lombriga Que mundo é esse? Quer saber como é ruim ser pobre e dar valor a ser rico? É, mas aí como é que vai Não, amigo, não é isso não Tá, então vamos lá de novo O que o morto come O rico necessita E o pobre tem Os outros Ué, se você assiste The Walking Dead O morto come o outro O rico necessita Porque ele trabalha pra dinheiro Pra comer os outros A única finalidade do cara trabalhar pra ganhar dinheiro Mas aqui eu não falei morto vivo Eu falei morto apenas Morto, mas aí a dedução é minha Que ele é o morto vivo Você também não limitou Que só pode ser morto Não, tem que ser morto Fatídicos mortos Ah, ok Aí você tá mudando a regra do jogo, Edric Não vou nem te responder É, não Eu não tenho obrigação Eu tô aqui fazendo isso daqui Eu Vou reclamar quem é o ombudsman da sua empresa Por favor Apresente o ombudsman Você sabe quem é Você sabe quem é Eu não tenho obrigação Eu vou mandar um e-mail para o seu ombudsman E vou te denunciar no reclame aqui No propósito E vou fazer um post de revolta Marcando o senhor O que que é um brasileiro Para milhões de pessoas Que não me conhecem O que que é? Não tem problema Nada Ninguém Unidos venceremos Concorda, cairemos Não Ele se aliou Eu sabia que ele O pix que ele faz Meu amigo Gente que tem dinheiro Sabe lidar Para bater em dinheiro Não tem dinheiro Eu não Quanto dígitos Quanto dígitos é o seu salário? Quanto? Dois? Três? Não Você falou muito Aí Aqui é time acima de cinco dígitos De seis dígitos É menos um dígito Eu estou devendo E sem contar os centavos Vamos deixar claro Três dígitos Sem contar os centavos Ah não Eu vou falar Eu vou fazer uma reclama Ah, eu sou RH Esqueci que eu reclamo Para mim mesmo E eu não consigo resolver nada Vai? Enfim Chama o Corvica Liga para ele Ele é meu truta Eu não vou ligar para ele Eu não vou ligar para ele Nós jogamos golfe Toda quinta-feira Meu amigo Eu não vou ligar para o Corvica Porque o Corvica Todo mundo sabe Que agora Ele está Fazendo a massagem matinal Que ele faz todos os dias Das dez horas da manhã Às meia-noite Ele fica Esse período todo Então agora Ele está fazendo a massagem Ele falou que ia Chamar as meninas Para fazer a massagem tailandesa E eu estaria junto Olha que sem vergonha Eu vou falar Mas você sabe Que ele faz todos os dias Das dez da manhã À meia-noite Eu não sei Que não aguenta trabalhar Por tanto tempo Mas tudo bem Meu amigo Os ricos mandam Os pobres trabalham Lamento Eu não quero saber Eu estou aqui Trabalhando Ó Passa uma linha Ó Hendrik Passa uma linha assim ó Pionzada Diretoria Não vou falar mais Aliás Esse quadro Tinha que estar invertido Você tinha que estar embaixo Eu em cima Não lá Não mas eu que estou Não gente Eu só sofro Já falei Eu vou Você vai ver Essas entrevistas de emprego Com subordinados Com subalternos Me estressam Olha só Não Eu vou matar aquele corvo Vou mandar aquele corvo Para Maldivas Porque lá ele dá sossego Nossa Ele vai ficar tão triste Igual o juiz Quando é condenado Não Toda vez Aposentadoria compulsória Olha É triste Muita tristeza Enfim Eu Uma das coisas Que o Corvica Pede É para a gente Testar as habilidades Do entrevistado E uma das coisas Que eu estou fazendo É que você É um grande Mas um grande Fazedor de público Você faz muita público Muita? Muita público Então eu quero Agora Se for possível Se você ir lá do alto Da sua torre gigantesca Lá que você vive Se você pode fazer Algumas publis Para a gente testar A sua habilidade Eu vou colocar Objetos na tela E você faz a público Não pode Desqualificar o produto Você tem que falar só bem Claro Vamos lá Só não põe sua foto Porque é invindável Né, Wendrick Pelo amor de Deus Tá Eu me chamo Edu Falcon Tá É isso daí Vamos lá Primeira É um lacre de segurança Bacana Posso começar Posso inventar o nome De uma empresa Posso É a Falcon Studios Ok Bom, amigos Estamos aqui Para divulgar Esses grandes lacres Que a Falcon Studios Está lhe oferecendo Se você tem muito dinheiro Como eu Que quando saca Não saca Menos de 50 mil Coloca naquelas bolsas De segurança Para pessoas que ganham Menos de 4 dígitos Como o Endrick Por favor Jude nossos lacres Numerados Com alta segurança E com GPS Sim Se o Endrick Tentar quebrar o lacre Automaticamente No seu celular Ou smartphone De 86 mil Igual o meu Você receberá mensagens SMS Por WhatsApp Mais um produto Da Falcon Studios Diretamente para você No nosso site Nosso WhatsApp E no nosso Instagram Tá bom Achei que mandou bem Achei que foi bem Achei que foi bem Eu acho que De lacre Você entende Vamos agora Para o próximo produto Já tirei muitos lacres Se é que você me entende Muito Nissin Nissin Lama Em sabor WhatsApp Pode ir aí Fazer a pública É isso aí Amigos Grande lançamento Você achou que era de pizza Você achou que era de feijoada Ou de salada Não meus amigos A grande moda do momento É o nosso Nissin Lama Em sabor WhatsApp Sim Todas aquelas conversas amargas Não estão aqui Aí sim Nossas conversas deliciosas Com amigo Com parente Com familiar Pessoas que ganham Acima de 7 dígitos Além das nossas amantes Namoradas e noivas Então aproveite Apenas 3 minutinhos Qualquer panela Micro-ondas Nissin Niojo Sabor WhatsApp Nossa Que sabor Esse sabor É difícil Ter Difícil Mandou vender Meu amigo É Tem que vender É o trabalho É só não vendo Tua foto E teu currículo Isso aí não tem Nem valor Amigo Nem eu sei Não me desmerece mais Eu mereço respeito Eu não sei Nenhum Você chegou Nessa Eu não sei De verdade Você Você está Onde lhe Você Você trocou Na cota De pobre Corvica Eu entrei Pelos meus méritos Que é saber podre De todo mundo Dessa empresa Esses são os méritos Eu entrei Isso é espionagem industrial Não é Não é O próximo produto É um grande lançamento Que virá No ano de 2024 Para o videogame Nintendo Switch Vem aí Amigos Estamos agora Você com seu Nintendo Switch Está cansado Dos jogos De sempre Futebol Guerra Batalha Luta Não Agora vem a versão Nintendo Para Raul Gil Available World 2014 Oh sorry 2004 Ou seja A avaliação E disponibilidade A partir de janeiro 2024 Mais um produto Nintendo Para sua grande versão Chame papai Mamãe Titia Vovô Vão adorar Jogar o jogo O jogo do banquinho Para quem eu tiro O chapéu E vários outros desafios E no final Quem pegar a cabeça De camarão Do Raul Gil E conseguir tirar Vence esse jogo Muito barato Muito tranquilo E muito divertido Somente aonde? Na Nintendo Store Olha Obrigado Gostei da pub Vocês jogaram Raul Gil O jogo? Fácil Principalmente para arrancar A cabeça de camarão Dele no final É Vamos lá A última É um novo streaming Que está aí Para conquistar uma galera Né? A gente Não, mas é elitizado? Não Porque se for elitizado Eu não entro Não, mas é um streaming Você entra ralé Você entra pessoal Abate Mas a gente da sua laia Vai acessar Gente da sua laia Vai Não, o meu tem que ser Aquele plano Diamond Platinum Mas a gente da sua laia A festa Ele Augusta Play By Lord Engel Tem que fazer a publi Tem que fazer a publi Deixa eu respirar primeiro Vamos lá Espera Você que está procurando Um entretenimento diferente Cansou de Band Play Globo Play Netflix E Amazon Estamos agora Com um novo pacote De entretenimento Adulto Sim O Augusta Play Feito todo o material Conteúdo Pelo nosso querido Amigo Lord Engel E não é Engel em inglês Sim em alemão Porque todas as legendas Estão em alemão Para que você não tenha Nem o problema De conexão Nem o Yutoba Deu bar O seu conteúdo Não precisa de VPN Especiais Para acessar esse conteúdo Apenas deixo claro Tire seus filhos Tire sua avó Tire mamãe E menores de 18 anos Da sala Porque sim Ele manja tudo Do Augusta Logo Esse produto Vai fazer diferença Na sua vida Se é que você Me entende Augusta Play Com nosso querido Amigo O Hendrick Não Lord Engel Ai Foi bom Eu acho que você Mandou bem Tá Nas publicidades I'm perfect guy I'm perfect Mas assim O que você achou engraçado Eu não vi nada de graça No Augusta Play O que você achou engraçado O Augusta Play Porque já frequentei bastante Essa nobre região de São Paulo Já conheceu bastante Inclusive já te contei Uma das histórias mais engraçadas Lembra que eu contei Posso repetir aqui Em 30 segundos? Não Eu não quero lembrar Eu esqueci de propósito Mas eu gosto Porque A última vez Que eu fui Na rua Augusta Eu descobri Que o recorde Do Lord Engel Era 3 segundos Eu fiquei surpreso Então Eu agora Vou perguntar o seu Tomara que você Consiga bater Eu acho sim Talvez venha Edu Falco Eu tenho umas cartinhas Aqui Que são cartinhas De conhecimento gerais Que eu embaralho E sorteio Igual a Xuxa Xuxa E Peguei uma cartinha Aí eu vou fazer perguntas De conhecimento gerais E você tem que me responder Valendo Vamos lá O museu Não Esse aqui eu não quero Não gostei dessa carta Aqueles Não gostei Não quero Tá O quadro Moema De Victor Meirelles Mostra uma Índia lutando Deitada Ou dançando Uma índia lutando Não Ela tava deitada Moema Ela tava deitada Com a vida Pra ganhar a vida Ela estava doente Logo lutando pela vida Deitada Enferma Próximo Um heredograma É um tipo de gráfico Que se aproxima do Mapeamento de biomas Da árvore genealógica Ou da taxonomia de animais Da taxonomia de animais Um heredograma? Claro que não é isso É claro que é sempre Sobre áreas Árvore genealógica Amigo Errou de novo Mais um erro Eita A premiada história Em quadrinhos Pírolas azuis Ficou famosa Por abordar Qual tema? Tá? É câncer Soropositivos Ou hepatite B? Hepatite B não é Muito menos O anterior Mas com certeza Câncer Não é soropositivos Tava dentro Das minhas opções Só não quis demonstrar Muita inteligência Quem foi eleito O melhor jogador Do mundo Na Copa da Rússia De 2018 Messi Modric Cristiano Ronaldo Ou Neymar Na de 2018 Obviamente Lionel Messi O campeão Não Foi o Modric Em 2018 2022 A gente sabe Quem foi Verdade Era o Modric Eliminar o Brasil Verdade Vacilei Minsky É a capital Da Bielorrússia Da Ucrânia Ou da Letônia Repete as opções Minsky É a capital Da Bielorrússia Da Ucrânia Ou da Letônia Letônia Não Bielorrússia E a última Nossa Você não acertou Uma Não posso demonstrar O meu lado Batman De alta inteligência Senão as pessoas Vão desconfiar Da onde que eu consigo Sete dígitos De salário Apenas Os 46 anos Deixa eu claro Por inteligência Não é É por Falcatrua Em qual século Começou a ser Erguida A Muralha Da China Me dá as opções Não É isso daí Não tem opção É só isso Bom A Muralha Da China É estimada Que ela tem Em torno De 2 mil Anos Então Não Ela não tem 2 mil Anos Se não me engano É século 15 ou 16 Século 2 Antes de Cristo Amigo 2 mil Anos Sabia Eu sabia Que era 2 mil Anos É você Tá No teste De intelectual Acho que Foi Não foi bem Amigo Foi o pior Desculpa Bati na trave Bati na trave Bati na trave De fazer um P0 Infelizmente Como é que se hackeia Um Facebook Fácil Muito fácil Espera a tua esposa Ir no banheiro Gente Não 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 Amigo Não Isso é que tá Sendo visto Toda vez Eu tenho Eu só Contrato Pessoa Que comete Crime Não cometo Crime Eu sou Batman Detetive Então por que Você não Contrata Quem comete Crime Como o senhor Está aí Como Corvica Deixou passar Esse detalhe Eu não tenho Nenhuma pretensão De ser coerente Próxima Batman Ou Superman Batman Errou Era Superman A resposta certa Mas você não Você não perguntou Se só falou Batman Superman Você está mandando Escolher Não É uma Pergunta Como a sua Incompetência De nem Constituir uma Pergunta Tem uma Resposta Certa Tem uma Resposta Certa Superman Essa é a Resposta Certa Você errou De novo Mais um Erro Você quer Ainda Talk About Me dá Uma aula De inglês Rápida Aí What do you want To talk About About Badalbens But Não mentira Eu não sei O que você quer Ok Então Não se preocupe Just repeat With me Ok Just repeat My name is My name is Martinho da Vila Ok Good evening Because now It's nine o'clock Of night Good evening Mr. Martinho da Vila É Yes Just repeat Good evening Good evening Great Martinho da Vila What kind Of music Do you like I like Rock and roll And you What kind Of music Do you like I like Silence Silence Is not A kind Of music It's A silence You don't have Any noise Or music Are you stupid Guy Ok Don't worry About So Now Repeat Just the last one Ok Just repeat The last one Ok How can I say Bola gato In English Do you remember Eu não vou repetir Isso aqui Agora Até porque É verdade Mas tudo bem Vamos lá Próximo Furadeira De impacto Ou pizza Pizza Eu sou brocador Se é que você Me entende Então depois Que eu broco Eu preciso De uma pizza Para recuperar As energias Se é que você Me entende Falando Falando Em broco Já que você Falou do broco Vamos falar Sobre broco É Quanto tempo Em média A pessoa Que vai fazer Isso Desiste Depois que te vê Quatro horas Após Não tem mais fôlego Coitado Eu tenho Vamos lá Um sonho Ser pobre Um medo Ser pobre Um amor Morcego Agora falando sério Do Falcon Qual que é Seu maior sucesso De vida Meus filhos Meus netos E qual seria Seu maior fracasso Ser rico Nossa Fracasso bom Eu fracassei Continuo pobre Mas Haja vista É um fracasso Eu digo até Quando foi um sério Assim Não é que eu fracassei Eu optei Eu tinha duas opções Cara Eu podia ser rico Podia estar morando Em Miami E ter casa própria Entre outras coisas Ou ajudar Minha família Ajudar meus filhos Além das minhas Obrigações Como pai Que separei Das mães deles E pagar A pensão Hoje por exemplo Meu filho está na segunda faculdade Minha filha está na segunda faculdade Ajudei mamãe Fui muito ajudado Também Para as pessoas Ah o Edu é soberbo Não não Fui muito ajudado Inclusive hoje eu tenho Cinco projetos sociais Que você sabe muito bem Inclusive Na época do meu acidente Eu fui muito ajudado Por várias voluntárias Por exemplo Senhoras Que todo mundo já deve ter visto Tem um hospital vestida de rosas Senhoras geralmente idosas São mulheres Que já são Sua grande maioria Aposentadas Já estão aí Curtindo O seu lado bom da vida E se dedicam A cuidar de pessoas Enfermas em hospitais Geralmente públicos Entendeu? Entre Então hoje A minha pobreza É relativa Eu sou rico de espírito Não sou rico de saúde Todo mundo sabe Mas eu sou rico de felicidade Porque novamente Você vai ser Tenho dois filhos Tenho dois filhos saudáveis Graças a Deus Tenho dois netos saudáveis Enfim Então essa é a minha riqueza E a maior riqueza Que eu tenho É uma que ninguém tira de você Já ouviu falar Inder? Que qual é a única riqueza E o único bem Que ninguém tira de você Claro Qual é o único bem Que ninguém tira Nossa Qual é o único bem Que ninguém tira de você É A minha pedra no Sims Isso daí tá difícil Tá Um bom médico resolve Mas vamos lá Sabedoria Eu cheguei Olha Ligação de outras empresas No meio O alarme de remédio Não É assim De novo É muita gente Fala Edu Como você conseguiu Ser poliglota Como você Conseguiu ter empresa Gente Eu estudei Eu não me vitimizei Ah Eu sou filho de pai separado Ah Eu sou descendente De nordestino retirante Ah Depois do acidente Ah Inclusive Poucas pessoas sabem Eu falo isso muito Na palestra Abrindo Caminhos Que eu dou dicas De carreira Para jovens Dez dicas Currículo Entrevista Crescer na empresa Eu falo Que a minha carreira 90% Eu fiz após o acidente Porque Eu sofri o acidente Aos 23 anos Já era contador De uma faculdade Estava casado E minha vida Zerou Então Inclusive As viagens Que eu já fiz Para 10 países do mundo Três continentes Total Foi tudo pós-acidente Eu me tornei Poliglota Pós-acidente Empresário Ou seja A minha vida Foi zerada Aos 23 anos Só de cadeira de roda Eu fiquei 7 anos E eu nunca me vitimizei Entendeu? Você começou Uma nova vida Uma nova vida Mas tudo Foi através De estudo Ah Eu não tenho dinheiro Para estudar igual você Gente A maioria dos estudos Eu estudei de graça Na época Que não tinha YouTube Como tem hoje Eu ia em biblioteca pública Tá certo? Aprendi muito Dentro do trabalho Que eu falo isso Muito na minha palestra Gente O melhor lugar Para você aprender É dentro da própria empresa Que você está Em vez de ficar perdendo tempo Mídia social Rede social Essas coisas Fica observando Anota Eu até hoje Wendrick Tem o meu celular Tem a minha tecnologia Mas está aqui Vou mostrar Está embaixo do meu notebook Minha boa e velha caderneta Está aqui Mostra aí Para a gente ver Se é um garrancho Aqui As minhas anotações É um garrancho Só ele Entende A minha caderneta anterior Está aqui Está aqui Está vendo? Eu preciso De Google Tradutor Para entender O que escreveu Mas Está aí Eu não lembro agora Eu gostaria de falar Wendrick Mas uma pessoa Me ensinou isso O único Bem que ninguém Tira de você É o conhecimento Então Para finalizar A minha dica Jovens Aprenda o máximo Meu primeiro emprego Aqui em Santos Foi lavando o cachorro Ou se eu ficar Desempregado como contador Eu sei dar banho em cachorro Se eu não conseguir Eu já fui ajudante De padeiro Na padaria da minha avó Se eu não conseguir Eu já fui servente De pedreiro Se eu não conseguir Já me disse Que o convite Já está Cara É isso O conhecimento Vai levar Você a felicidade E felicidade Não é bens Não é patrimônio É você saber Que você cumpriu Sua missão No caso a minha Me ajudar A ajudar meus filhos Meus netos E minha família E muitos amigos Ah que bonitinho Sabe uma coisa Que você me lembrou Daquela frase clássica Da Natalie Portman Que é muito citada Que ela falou Que ela não gosta De estudar Que ela gosta De aprender Porque aprender Meu filho Aprender é fenomenal E ela E tem uma pessoa Que eu gosto bastante Hoje em dia Ela sabe que eu gosto dela Ela fala uma frase Muito bonita Ela fala assim Eu gosto de ver Gentes Gentes Ela fala assim Gentes Pessoas no plural Gentes assim No pluralzão Que levantam a bunda Da cadeira Metaforicamente Pra fazer alguma coisa Sim Esse é o melhor Tipo de gente É Deixa eu só fazer Uma correção Porque ela falou Em inglês People Muita gente confunde A palavra people É pessoas Não Ela fala gentes É porque ela É uma pessoa Amiga Não Tudo bem Porque tem a pessoa Tem a palavra Em inglês People Que quer dizer Povos Mas tudo bem Mas no caso Ela fala Gentes Porque ela é uma pessoa Que é daquelas pessoas Igual eu Neologísticas Crio palavras E eu acho Que é muito legal Quando ela fala De gentes Porque Ela não tá Só falando Ela tá falando De pessoas específicas Dentro de gente É um negócio Muito legal Não, não Só pra complementar Eu indico Inclusive um livro Que se ela souber Que existe Ela vai adorar Chama Problemas Zoba Do Roberto Que todo mundo conhece É um cara Um escritor maravilhoso Que ajuda a melhorar Performance Nesse livro Ele prega Os problemas Não fujam dele Nas empresas Ou até na sua vida pessoal É a melhor oportunidade De você mostrar A sua competência Exatamente Então o livro É Problemas Zoba E quem tem preguiça De ler Galera É um livro De menos de 120 páginas É maravilhoso Ele é baratinho Chama Problemas Zoba Acho que é editora ática Roberto Que vai encontrar O que a Portman falou Quando Quando Que é uma pergunta Que tem muita relação Comigo Não só pelo inglês Quando When When Quando a vida acontece Olha Tem gente que fala Que a vida começa Aos 40 Outros Aos 50 Pra mim A minha vida Começou a acontecer A partir do momento Do dia 17 De maio De 1997 Quando Nasceu Minha filha E no dia 8 De julho De 1999 Quando Nasceu Meu filho E assim Suscetivamente Os meus netos Porque Você cumpre Aquela função De Nasça Cresça Se reproduza E deixe um legado Livre a legacy E é o que eu procuro Fazer pra eles hoje Então Pra mim A minha vida Tornou um outro Uma A partir do momento Que eu fui pai Até porque Hendrik Você sabe Que eu tenho um irmão Que desistiu da vida Eu nunca desisti Da minha vida Por esses Quatro Legadinhos Que eu tenho Eles são meus freios morais E eu acredito Que a vida Tem vários momentos Casamento Noivado Batizado Falecimento Enfim Mas Se eu posso falar Quando a minha vida Tomou gosto De eu trabalhar mais Eu lutar mais Foi a partir do momento Que eu me tornei Pai Por fim E não menos importante O que que é Edu Falcon Cara É um vulcão O Edu Falcon É um vulcão É um vulcão De sentimentos É um vulcão De volúpia É um vulcão De polêmicas É um vulcão De amar muito As pessoas Seja um amigo Seja até um Hater É E ajudar até haters E até inimigos Claro O jeito Módico de falar É Família Eu amo muito Família Eu sou um cara Muito Então tudo pra mim Wend Por isso que eu falo vulcão Tudo pra mim Tem que ser assim Como diz até minha Escunhada Aretha Vejo Aretinha Foi esses dias Cara Tudo pra Tio 880 Você ama Ama demais Você gosta Você gosta Demais Você odeia Você odeia Demais Então é por isso que eu defino um vulcão Um vulcão Porque assim Às vezes todo mundo acha que tá ali Inerte Do nada Ele entra Em erupção E às vezes todo mundo acha que eu vou entrar em erupção E eu tô ali quietinho Cara Então acho que a melhor definição de Edu Falco é isso É um vulcão Tá Existe uma diferença entre o Edu Falco e o Eduardo? Muito Ou não? Muita, cara Muita, muita O Eduardo é um cara tímido O Eduardo é um cara É por que pareça hoje Não solitário Assim de tristeza Mas solitário Por opção Como o Batman Tanto que muita gente Às vezes estranhou pergunta Você sabe que você estuda isso Existe uma figura Na psicologia Chamada arquétipo Quando você se espelha em alguém Pode ser o pai Pode ser o tio Pode ser um herói Pode ser uma atriz Como você mencionou A Portman O meu caso é o Batman Então o Edu É aquele cara Que consegue viver sozinho Já o Eduardo Falco Não Ele precisa se comunicar Ele precisa se expressar Ele precisa estar com as pessoas Agora o Eduardo Ou o Edu Ou o Du Como alguns chamam É aquele cara Hoje principalmente Eu tomei algumas decisões da vida Aos 46 anos E deixei algumas coisas Em 2023 Assim Hoje por exemplo Eu procuro quem me procura Eu ligo para quem me liga Se eu viajo Eu trago presente Para quem eu trago Porque eu já trouxe tipo Dois mil reais em chocolate Para pessoas que não me davam Nem bom dia na empresa Esse é o Edu O Edu Falco não Aquele cara Que abraça todo mundo Não importa se está rico Se está pobre Se está sujo Se está limpo Eu já sentei com pessoas Para comer na favela Até porque eu já morei em barraco Assim como eu já sentei Em mesa de embaixador Em Brasília Cara, e comer Com o mesmo respeito E dedicação Então Entendeu? O Edu é mais volumbroso O Edu Falco Ele é mais comunicador Isso é tão verdade Que quando eu entrei aqui Eu entrei para fazer O Edu estava extremamente retraído Depois que eu fui conversando com ele Que ele virou Teve a troca Houve um momento Que o Eduardo falou assim Agora você pode assumir Vem cá Falco É a sua vez É igual o Hendrik E assim que eu me sinto Hendrik Tanto que a minha ex-namorada Depois da Renata Ela falava muito isso Porque ela acompanhou Minha vida de contador Ela acompanhou minha vida De teacher de inglês E ela acompanhou minha vida Como minha namorada Esposa O que quer que fosse E ela fala Que são vários Eduardos O Eduardo é o contador É aquele que fala A gente não consegue ser Apenas um É igual o Jang fala A gente veste uma máscara Para um momento específico E volta É o que eu falo Que é O Wayne Eu sempre falo O Wayne e o Hendrik São pessoas E tem o Lucas ainda Que ainda é uma terceira pessoa Eles são Completas Esse daqui Esse caótico Que eu falo Que é o Wayne Que faz entrevistas Ele é diferente do Wayne O Solvica sabe Eu passei uma semana inteira Que o Solvica O Solvica percebeu Que eu fico deitado Assistindo desenho E é isso Aqui já é outra coisa Enfim, Eduardo Gostei E uma coisa só Para complementar o Hendrik Isso é legal É, não Porque assim Eu, por exemplo Quando estou com a minha família baiana Eu falo palavrão Eu falo oxente Eu arroto Eu peido Eu faço um monte de coisa Quando eu estou com meus alunos Dando aula de inglês Eu sou palhação Eu sou teatral Agora, quando eu estou Como hoje Eu tive uma reunião com cliente aqui Mesmo que foi com o Fiscal Cara, já é outro comportamento Já não estaria com a faixa É necessário, entendeu Porque muita gente confunde Aquele termo Você já ouviu falar de mulher Em quatro paredes Ela tem que ser uma Na rua Ela tem que ser dama Não posso falar a expressão aqui Mas todo mundo entende Entendeu E isso é Se eu puder dar um conselho Até profissional É isso Por exemplo Pessoal que trabalha em telemarketing Ah, eu vou de chinelo Eu vou de bermuda Porque meu Ah, ninguém está vendo Calma aí Os seus superiores estão vendo Será que o cara vai querer te promover Ele vai pensar assim Pô, será que se eu promover ele para a gente Ele vai vir vestido assim? Opa Será que ele vai se comportar assim? Porque querendo ou não, André As pessoas esquecem, André Que nós moramos num país Que a galera ainda é muito visual Eles olham o que você veste Eles olham o que você tem É, isso é verdade O carro mais caro que eu já tive, André Que foi uma S10, cabine dupla 2014, 70 mil Cara, não é porque eu queria, André Eu não me vejo tendo carro caro A minha profissão exigia por eu Inclusive trabalhar com multinacionais Como a FIFA, a Rede Globo, o do T-Free E se eu chegasse com a minha paratizinha 98 Que eu amava É, lógico Ou com o meu Palio Que eu tive um Palio Ou meu Fiatzinho 1 Que eu amava Chamava de Silver Bullet As pessoas te jogam inclusive como incompetente Entendeu, André Eu que sou amputado Pra acabar o meu comentário Se eu chego com a minha calça levantada Como vocês veem em evento Numa reunião de negócio As pessoas duvidam Mas o meu Eu sou contador, cara Tá aqui o que eu preciso E aqui Mas já fui inclusive Humilhado Não vou falar o caso aqui Não vem ao caso Por eu estar numa cadeira de roda E eu falei pra pessoa Para a contabilidade Eu preciso do que tá da linha da cintura pra baixo Não sou jogador de futebol Nem ator pornô Pra precisar do que tá da linha da cintura Exatamente O Brasil, infelizmente Se vocês tiverem um dia Galera Eu sempre recomendo isso A oportunidade de ir pra Europa E pro estado Qualquer outro país Vocês vão ver como lá Eles não ligam Não, é Nos Estados Unidos Teve um caso O menino gravou Ele foi 15 dias pra faculdade De samba, canção e pantufa No 16º dia Perguntaram por que ele tava indo De samba, canção e pantufa Eu, quando eu fiquei Último comentário Eu juro Quando eu fiquei num hotel na Bélgica Eu achei que no primeiro dia Iam ver o meu inglês de frente E ia perguntar De onde você é O que você tá fazendo Cara, levaram 22 dias O Henrique Pra perguntar De onde que você é É, o pessoal Não ligam muito pra isso Não Eu tenho O meu papel hoje É ser essa pessoa Que é extremamente contrário Então se eu puder ser Essa pessoa que está Eu, como eu já falei Eu não gosto muito De que as pessoas Ficam confortáveis Mas isso Eu também Eu gosto de mexer no vespeiro É legal, cara E a vida Outra coisa Se a vida fosse Tudo bonitinho Certinho Cara, não teria graça O Henrique Sim, concordo Concordo Não teria graça, cara Que desafios que você teria na vida É que nem muita gente fala Edu Você tivesse a máquina do tempo Você voltaria E desfaria seu acidente? Não Ah, mas você sofre dor A cada 5 minutos Há 22 anos Toma morfina Ok, mas tanta coisa legal E também não legal aconteceu Que deram gosto Pra minha vida Então tudo que eu atingi hoje Inclusive de ter você como amigo Ter o Sovika O Pina O Engel Todo mundo lá Do nosso grupo Da Taverna Eu tenho certeza absoluta Eu nem teria canal no YouTube Eu nem estaria fazendo Esse trabalho geek Porque tudo É o que dizem os árabes MacTube Tá escrito É o gosto da vida Ah, e terminamos isso Aliás, eu tenho que te avisar Que depois a gente vai informar Pra você Claro O resultado Já tô contratado, meu querido Eu sou foda Não tá não Essa soberba Gigantesca Cara chato Ninguém quer Eu mesmo já não quero Meu amigo O que eu falava pra as meninas O Sovika mandou aqui falar Que quer você Mas eu Pela primeira vez Vou ter esse poder Não é ele quer eu Ele precisa Não, não vai ter nada Não Você não vai entrar Eu não quero É eu que vou escolher Se vou trabalhar Não vai Eu que mando Esse Tá escrito Falco Entrevista Não, é o E Entrevista E esse foi mais um E Entrevista Muito obrigado A todos vocês que assistiram Deixa a machadada no like Não esquece de comentar De curtir De me mandar um pix De 15 milhões Que eu tô aceitando É isso Eu trabalho acima de 50 Edu Falco Faz o comentário final Mas aqui é rápido Porque a gente já estourou o tempo Dessa entrevista Já A gente vai ter que cortar Depois que parte na edição Porque a gente estourou É meia hora E a gente foi pra Três dias Eu não sou qualquer um Querido Eu não sou qualquer um Mas a gente vai cortar na edição Metade do que você disse Infelizmente Pra manter a carga horária Senão eu vou falar Ah, o Henrique Deu 30 minutos pra mim Pra Edu Falco Ele dá uma hora É porque eu sou atuado Pessimamente agora Depois que eu disse É péssimo Enfim, mas fala aí Do seu canal rápido Resumido Gente, canal um bocado geek Canal de cultura pop Gamer geek Cobrimos muito eventos Que é o nosso Core Business Procurar sempre trazer Pras pessoas que não Tenham oportunidade Ou às vezes até dinheiro Pra ir numa CCXP BGS Em eventos caros Ou eventos pequenos Como o Henrique Já fui num maravilhoso Em Minas Gerais O Core Business Do nosso canal é isso E claro Trazer sempre o conteúdo Diferenciado Falando muito de retrô Muita de coisa De coisa antiga Por eu já ser um tiozão Entre outras coisas E lembrando Que também temos aí Um bocado Agência Cosplay Como o próprio nome diz É agência de cosplayer Entretenimento nerd Locação de carros especiais Para eventos Batman Carro da Barbie E Hector 1 Caça-Fantasma Entre outros Quero agradecer O Henrique Por estar aqui E também Todo o time Da Taverna Sovich Que o resultado De eu estar aqui Também é deles Como sempre Eu me despeço Da mesma forma Todas as vezes Meu nome É o Henrique Ninguém liga Realmente E até nunca mais Tchauzinho E a lista Pro Corvica Amanhã às nove Estou aí Separa minha mesa Meu notebook Já não vai estar não Eu vou quebrar isso agora Estou pegando Vou pegar o machado agora O Henrique O Henrique É a lista Certo Certo